O circuito de segurança de um comércio do setor Criméia Leste, em Goiânia, gravou o que parecia um acidente. 1h41 da tarde, o carro em alta velocidade bate em uma caçamba com materiais de construção. O barulho assustou as pessoas que estavam na avenida José Neto Carneiro. Na verdade, era uma tentativa de feminicídio. E aconteceu a caminho do cartório, onde vítima e autor iriam assinar os documentos do divórcio. O casal estava junto há um tempo. Segundo o relato da mulher de 40 anos, as ameaças e brigas eram constantes. Mas ela tinha esperança que o marido de 43 anos fosse mudar. Por isso, nunca pediu uma medida protetiva ou registrou um boletim de ocorrência. Porém, quando a situação ficou irreversível, a decisão do divórcio foi tomada. A frente do veículo ficou destruída, apenas do lado em que estava a passageira. A mulher, que estava sem o cinto de segurança, bateu a cabeça no vidro que chegou a quebrar. Tendo um homem já um histórico de agressões, então se resolveu fazer o divórcio, esse casal. Só que nesse trajeto, o homem não aceitando a situação, desafivelou o cinto da companheira e atirou o carro na caçamba. No caso, o lado do veículo onde ela se encontrava, que era o lado do passageiro. Ao ser preso, tentou negar que bateu o carro de forma proposital. Ele tentou dar uma outra desculpa, alegou que estava passando mal e por isso bateu. Contudo, a atitude foi bastante estranha, uma vez que, estando passando mal da forma como ele alegou, ao invés de parar o carro para procurar a ajuda, ele resolveu desafivelar o cinto da vítima. Então, não é uma história que faz sentido. A vítima teve um corte na cabeça e foi socorrida por funcionários de um laboratório, que fica em frente ao local do acidente. O homem foi levado para a central de flagrantes. A autoridade policial o indiciou por lesão corporal grave contra a mulher e esse indivíduo ficou preso em flagrante e vai responder o processo preso. Ainda não, não é uma história que faz sentido. Ainda não, não é uma história que faz sentido. Obrigado.